Nós voltamos com informações agora sobre mais uma rebelião com mortes no Pará, em Belém. A Daniela Gomes tem aqui mais informações. Daniela, o que aconteceu? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. A você? Boa tarde. Um ataque de uma facção criminosa contra outra resultou na morte de 52 mortos no Centro de Recuperação Regional, localizado em Altamira, no sudeste do Pará. O secretário extraordinário para assuntos penitenciários da SUSIP, Jarbas Vasconcelos, em entrevista coletiva agora a pouco, informou que dos 52 mortos, 19 foram decapitados e o restante teria movido por asfixia. O secretário informou ainda que a situação no presídio já foi controlada. O ataque teria ocorrido por volta das 7 horas, quando internos do bloco e integrantes da facção criminosa invadiram o anexo. Durante a ação, eles mataram três internos apontados como integrantes da facção contrária e fizeram ainda dois agentes da SUSIP de recém. Em seguida, eles trancaram a sala e atearam fogo. A fumaça, então, invadiu as demais celas do anexo, ocasionando a morte da maioria dos internos por asfixia. Agentes da Polícia Civil e do juiz Abdel Tamira, também por meio das negociações, conseguiram a liberação dos reféns. O grupo tático operacional da Polícia Militar aqui do Pará, controlou a situação por volta das 10 horas. O secretário Jarbas Vasconcelos, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o Alan Machado e demais autoridades do sistema de segurança pública aqui do Pará, estão se dirigindo agora para o município de Altamira. Daniela, o local onde houve esse motim com essas mortes, é o mesmo que no ano passado também teve, que deixou sete mortos, é o mesmo? É o Centro de Recuperação de Altamira? É o mesmo local. É o mesmo local. É o mesmo local. Inclusive, o secretário, durante a entrevista, ele ressaltou que as desfalações desse complexo penitenciário são antigas, e que por isso teria favorecido, inclusive, o incêndio, que o incêndio tivesse se propagado e que não ocorria ter essa tragédia aí, Fernando. Tá certo. Então, só qual foi? São 52 detentos mortos, 19 foram decapitados, é isso? Exato, exatamente. Tá certo. Obrigado a essa Daniela Gomes, com informações em Belém. Bom, esse motim que teve, que deixou sete detentos mortos, foi no ano passado, foi no mês de setembro. Um pouco antes, puxando aqui, no mês de abril, outros 22 detentos foram presos. No dia 10 de abril, uma outra rebelião em Santa Isabel do Pará, também fica na região metropolitana de Belém. Olha a sucessão de rebeliões que ocorrem no Estado.